E hoje em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff participou da celebração de Natal com os catadores e moradores de rua e reiterou o compromisso do governo com todos os brasileiros. Cerca de duas mil pessoas participaram da celebração de Natal. Na chegada ao evento, a presidenta Dilma Rousseff visitou os estandes da Expo Catadores e conheceu alguns dos produtos feitos a partir de materiais recicláveis. Ela também entregou o prêmio Cidade Pro Catador aos representantes dos municípios brasileiros com as melhores práticas de inclusão desses trabalhadores. Durante a festa de Natal, ainda foram assinados convênios para ampliar a renda de catadores e de pessoas em situação de rua. A atuação dos catadores faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esses trabalhadores ajudam na coleta seletiva e na logística reversa. Ou seja, na seleção do que pode ser reciclado e no envio desses materiais à indústria para que sejam feitos novos produtos. Nos últimos cinco anos, o governo federal investiu mais de 450 milhões de reais em projetos de inclusão produtiva de catadores. Só neste ano de 2013, foram 180 milhões de reais. Esse apoio à presença dos catadores no plano municipal de resíduos sólidos é a pré-condição para que se encerrem os lições e se construam aterros sanitários. A presidenta Dilma ainda detalhou as ações do governo federal focadas na população em situação de rua. Até o fim de 2014, vão ser criadas mais de 16 mil vagas de acolhimento. O investimento vai ser de 160 milhões de reais. A presidenta ainda ressaltou o empenho do governo em saber quantas pessoas vivem nas ruas. O IBGE fará a contagem da população de rua. Essa é uma iniciativa inédita e atende a uma reivindicação de vocês. Porque quanto mais conhecermos, quanto melhor conhecermos quem é, como é a população de rua, melhor é possível desenvolver políticas mais adequadas. Para quem já morou nas ruas ou vive do que produz a partir do lixo, os investimentos são um ponto de partida para um futuro melhor. Para nós é bom isso aí, nos fortalece mais ainda. Porque o apoio necessário é isso, porque temos direitos humanos. É muito importante para o meio ambiente, é importante para os catadores e é importante para o nosso planeta.